Por que que é essa... essa vingança com os homens? Simone vai falar, Simone é boa disso. Sim, Simone. Simone já vingou várias pessoas. Vixe! É pessoal? Vingancinha? É pessoal? Não. Eu acho que... a mulher... Cansou. A mulher cansou. Cansou de ser trouxa. Ela cansou de ser judiada, de ser traída, de ser... mandada, né? Vai lavar roupa, vai cuidar do menino. E a coisa mudou. E a geração internet nos ajudou também. Isso não é gostoso. A gente sempre achou que isso era gostoso. Gostoso do quê? Vai lá fazer pra tu ver como é bom. Passar uma roupa e tal. Rapaz, diz que o trabalho de casa é o mais desvalorizado do planeta. Você trabalha igual burro e ninguém reconhece. Por isso que tem aqueles vídeos do Nordeste que a mãe do menino manda... Menino! Vem aqui me ajudar se não te quebra o cacete! Porque realmente o trabalho de casa é um trabalho muito duro. Mas eu também acho que, assim... Na verdade, a gente só expôs o que a gente tinha vontade de dizer. A mulher tinha vontade de falar isso e não tinha coragem. E aí, meu filho, nós duas, nós sempre fomos porreta. Nós tínhamos coragem de falar esse tipo de coisa. E aí a gente pegou e começou a falar mesmo das histórias. Rapaz, o caba me traiu. Agora, assim, na história da música do cachorro, que levou só o cachorro... Agora, se o caba me traísse, eu levava era tudo. As panelas, os pratos, eu levava tudo. Mas vocês já foram traídas, né? Já fui traída, só que eu nunca consegui trair. Eu sempre fui imbecil. Mas se fosse agora, eu ia empenar o desgramado no chifre. E toma! Sai torto do chifre. Mas me fala uma coisa. E aí o homem, ele falou uma coisa certa. Ele falou que o homem, ele... Perdoa mesmo e volta. Eu conheço vários caras que levou chifre e volta pra mulher. Calma. Ah, é? Calma. Tem um bocado. Eu conheço. Mária, não podemos ficar bravos na vida. Eu sou do seguinte pensamento. Cor no sim, manso, jamais. O que é? Esse é um pensamento, é uma filosofia que vem da Grécia Antiga. É muito antiga, é antes de Cristo. Aristóteles. Esse é o seguinte. Cor no sim, manso, jamais. Ou seja, não queira saber de nada. Ah, tá. Ah, mas é difícil. É difícil pra você, pô. Não queira saber de nada. Não queira saber de nada. Não queira saber de nada. Calma lá. Não procura. Quem procura, não. É isso aí. Não custa. Sem as... Mas peraí, mas tem cara, bicho. A gente olha pra cara do bicho e a gente já sabe. É mesmo? A safada mesmo. O bicho não vale um centavo. Olha o delário ali. E aí, meu amor, levou, vai levar. É troco. Tá certo. Mulher, tem direito. Você traiu? Batou, tomou. Se você tiver vontade de fazer isso, não faça. Vingança por vingança. Mas se você tiver vontade, porque mulher faz quando tem vontade. Isso é uma verdade. E o cara mexeu com você, o seu que era seu marido ou seu namorado lhe trata mal, lhe trata que nem um lixo, encontra um cara que lhe trata bem, que lhe dá carinho e respeito, troca essa miséria. Mete chifre mesmo. É o certo. Mas vamos lá. Eita. Eu acho que é melhor acabar e começar um relacionamento. É melhor que eles ativou o pensamento. Não, eu sei. Mas essa vingança, essa vingança... Por que que o homem... Por que que o homem... Então o homem é mais trouxa. É. É sim. Nesse aspecto. O homem é tão besta que até pra descobrir que levou um chifre, ele demora. Demora. Então, mas você acha que o homem... Por que que o homem... Você mora. Por que que o homem... Os meninos estão compartilhando aqui comigo. É verdade. Tô só lembrando. Os meninos aqui estão... Emílio, se a mulher faz, eles demoram a saber. A mulher faz bem melhor. Nas letras, assim, que as letras dos homens são muito mais suaves e tal. Não, eles também falam disso. Homem deixa rastro. Homem fala de bebedeiro, homem fala de... Nas letras atuais, todo mundo fala disso. Mas ele sempre fala que quer que a mulher volte e tal. Olha, fale mais o meu nome, não me telefone. Ó, vingança. Gustavo Lima aqui, meu amor. Não, mas Gustavo Lima é... Ele é novo. A gente tá falando, meu irmão, da velha guarda. Falando do roots lá, que teu pai gostava dos velhos. Não, então, mas me apassou, por isso que eu tô te falando. Agora é a nova era. A nova era é o seguinte. Bateu, levou. Já era. Nova era. Vocês perdoariam uma traição? Eu não. Eu já perdoei. Já perdoou uma traição? Eu acho que não. Mas não adianta, porque volta a fazer de novo. É, não adianta. Fica com raiva, né? Uma vez que traz, traz sempre. Rapaz, tem uma música nossa que diz que se der tempo ao tempo, o tempo vai mudando, o coração vai melhorando e vai parando de sofrer. Então, aquela do passarinho, deixa o passarinho voar. Como é que é? Ele falou aqui. Ah, que eu falei? É passarinho que criado... É a música. Não, não, da música. É a frase que tá boa. Ah, da música. Boa, boa, passarinho. É. Bom, mas não entende. Música do passarinho. Mano, que passarinho voar, segura o passarinho na mão e vamos embora, meu irmão. Então, mas eu não consigo entender isso. Por quê? Porque essa vingança... Não é vingança, ela tá jogando a real pra por reto. O tempo inteiro a mulher nunca se expressou. Atualmente. Os homens também falam disso, Emílio. Não são só as mulheres. Você pega outras músicas de outros artistas, tem as mesmas histórias. Eu só entendi. Eu não te quero mais, eu não vou mais atrás de você. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Tem também. Olha, e essa é antiga. Não é? E é de homem. Tá vendo? Como é que é a... Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Nome nós. Esse é o meu telefone, não me ligue mais. Certo. Essa é das antigas. Já... Esses papos já existem. Sim. Dentro da Grécia da... Não, não. Mas, mas... A de vocês é uma desgraceira. Nossa. Não é isso. Vamos falar, vamos falar. Simples, porque é simples. Risque o meu nome da sua agenda. Vai lá e risca e acabou. Não é pra matar o cara, dar chute. É de vocês é do cara ficar na sarjeta. Não, mas vamos falar do nosso novo projeto, que é o nosso novo DVD. Exatamente. Aperto o Play. Aperto o Play. Tem músicas incríveis. Aperto o Play, por exemplo, fala de um casal que se dá bem. No motel, não? Tem um espelho no teto. Na minha casa tem espelho. Ah, é? É mesmo? Que moderna. Não é no teto, mas é na frente da minha cama. Gostoso. Porque eu gosto... Eu gosto de ver o... Entendeu? A marreta saindo do cabo. Exatamente. Marreta furacão. Você pode colocar mais espelho no seu lado. E na minha casa nova vai ter também. Marreta a espelho no setembro. Simana, então conta a história do Aperto o Play. É um casal que se dá bem. Não, é um... Essa música, você escuta, já dá vontade de coisar, velho. Eita. Eu li a lenda. Dá um sapeco. Melhor eu vir em casa que eu tô do lado do Paim. Dá um negócio assim. A guitarra que começa no começo meio era os ramazotes, assim. Não sei o que. Dá um negócio. Dá um sapequinho. Dá um tesão de 53 macacos, assim. Teu beijo derreteu. E qual é a história dela? A história é o seguinte. A história do Aperto o Play é muito louca, assim. Porque ela tem dois significados. A história é... Você já ficou com alguém, Emílio, que quando você ficou e foi tão gostoso, foi tão gostoso que você queria apertar o Play pra repetir aquele negocinho de novo? Você já aconteceu isso com você? Tá um putado o Play. Já, não já? Já. Tanto tempo que ele não lembra mais. Eu tenho saudade. Oi, Emílio. Olha lá, Emílio. Tá te tirando, mano. A vovó é uma falta. Falou que faz tempo demais. É sair o marido dela, vai pegar traveco. É. É mentira. Ela vem querer falar. O negócio dela tá tão ruim. O cara tá pegando traveco. Ela vem falar de mim. É trans. É sim. Verdade. O negócio dele é os transinho, garotão. Transinho. Vai lá no drive-thru do McDonald's e leva uma casquinha pro trans. Eu sei bem. Eu sei bem. McFlurry. Leva o McFlurry. Entendi isso. Então, a música fala. E sobre ontem à noite, quando eles ficaram, o que eu tenho que falar é que foi bom. Aperte o Play pra começar de novo. O teu beijo quente derreteu o meu batom. Ficaram tuas marcas por todo o meu corpo. Então, a noite foi quente. Ó. Foi quente. Marcas no corpo? Marcas no corpo. Pô, rolou uns tapas, não? Não. Arranhada. Arranhada. Você dá uma ardida. Uns beijão gostoso no pescoço. Uma chupadinha. Isso é bom demais, né? Uma chupadinha. Não sou uma chupadinha. Ela chupou, chupou minha, minha, minha. Foi cinco reais pra fazer isso. Cinco reais. Cinco reais. Você sabe que a natureza, a natureza é maior do que tudo. A natureza é muito poderosa. Que gostoso. Quando você tem essa sensação que foi a melhor noite da sua vida, você sabe pra que que é? Pra ter filho. Sério? Né? Acabou com todo o tesão. Quando você tem uma boa noite, que você encontra aquela pessoa, seu cérebro é inundado de hormônios. Que ele fala o seguinte, o meu amor eterno está aí. Pra quê? Pra procriar. Olha que danado que é, gente. Tá vendo aí, uma milhão, uma milhão. Um sábio, bonito isso, mas às vezes nasce um filho sem querer também. Aonde é isso? Ai, opa. Tanto pesado, né? Na sua cabeça, filho. Nasce que você bebe, pô. Você enche a cara de vodka e aí você não bebe. É nem camisinha, você põe. Que isso? Que isso? Tá vendo? Que isso? Tá sério. O cara joga descalço aí, mano. Não, a vida acontece assim. Então essa música, ela fala do... É um romantismo, né? Bem romântico, né? É uma música de um casal que se dá muito bem. E quando se junta, o trem pega fogo. E é gostoso, né? Quando você se dá bem com alguém, né? É muito gostoso. Não tem coisa melhor na vida. Parece que você quer entrar dentro da pessoa. Você quer sair daí. É muito gostoso. Exatamente. E aí aperte o play também, falando no outro sentido. Explica aí que você tá muito calado. Simone tá no grupinho do WhatsApp, ela tá fazendo compras. Não tá falando nada. Tá em modo avião ainda. Parece que tá doido. Tem dia que ela começa a falar que não tem pra ninguém. Não, não tem nada a ver. Não fica aqui, ó. Não me queime, não. Não me torre o meu filme, não. Você tá calado e tá calado. E eu tenho que falar do projeto novo e eu vou divulgar. Que eu não sou idiota. Eu tô aqui no pânico. Três milhões de pessoas escutando o programa. Eu não vou falar da minha música? Não vou contar as coisas? Clui. Cu de vassoura. O que que é cu de vassoura? Você vai saber. Cu de vassoura. Ela mostra, né? Bate palmas pra mim, que eu mereço. Obrigada. Nossa. Amei. É que sempre carrega um cabo. É que esfrega muito. Olha, você sabe que... Esfrega o quê? Pô, você fica lá, querido, bujão. Puta linguagem. Pô, a gente chorou nesse programa, dá uma risada. Era muito engraçado. Pai.